Jornal de Itajubá, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, webespectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá através da TV Itajubá, esta TV que pega no seu Facebook, pega na sua Smart TV, no seu smartphone, em todas as mídias ligadas à internet. Vamos aos destaques da edição de hoje. SEMEC, que é a primeira semana da engenharia mecânica que aconteceu ontem na Unifei, a TV Itajubá fez a cobertura. E a taxa de publicidade será cobrada aqui em Itajubá. E a Polícia Militar prende autor de tentativa de roubo aqui em Itajubá. E também nós vamos assistir os comentários de Caruso, diretamente da Central Lotérica. O Jornal de Itajubá está começando agora. E um homem de 21 anos morreu em um acidente na rodovia BR-265, próximo ao trevo do Macuco, no município de Lavras, na madrugada desta quinta-feira. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens depois do caminhão que dirigia tombar em uma curva. Ainda conforme os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das quatro horas da madrugada. A suspeita é de que o homem tenha perdido o controle da direção. Quando o socorro chegou ao local, a vítima já estava morta. O corpo foi retirado das ferragens e encaminhado à funerária. O motorista era natural de Botucatu, estado de São Paulo. O caminhão estava carregado de cimento e tinha placas de pardinho, também do estado de São Paulo. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Polícia Militar prende autor de tentativa de roubo aqui em Itajubá. E a taxa de publicidade será cobrada aqui em Itajubá. E a CEMEC, que é a primeira edição da Semana da Engenharia Mecânica, aconteceu ontem na Unifei. Após o Fresh Comercial, voltaremos com estas e outras notícias. Já já a gente volta. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. E a gente volta. Irem favoritos. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E no dia 6 de novembro, na cidade de Itajubá, a polícia militar foi solicitada a comparecer à rua Cesário Alvim, no centro, onde, segundo informações, duas mulheres foram vítimas de uma tentativa de roubo. A reportagem é de Marco Aurélio. No último dia 6 de novembro, em Itajubá, a polícia foi solicitada a comparecer à Avenida Cesário Alvim, no centro da cidade, onde, segundo informações, duas mulheres foram vítimas de uma tentativa de roubo. No local, as vítimas, mãe e filha, relataram que estariam transitando neste endereço e que, ao pararem em um determinado local, numa faixa de pedestres, a mãe viu um indivíduo se aproximando de sua filha, tentando puxar a sua mochila. Neste momento, a mãe foi em direção ao homem, tentando impedir sua ação, tendo ele fugido sem levar a mochila. Através do álbum de fotografias, as vítimas reconheceram o rapaz de 25 anos e, após rastreamento pela cidade, a polícia localizou e prendeu em flagrante delito o infrator. E mais uma nova tentativa de se cobrar taxa de publicidade sobre as fachadas de comércio em Itajubá é realizada. Confiram a reportagem de Marco Aurélio. Representantes do CDR, a CIEI, CIMEI e CID Comércio se reuniram nesta segunda-feira com o prefeito de Itajubá e seu secretário de Finanças para tratar sobre a lei que instituiu o Código Tributário do Município de Itajubá. No caso específico, as leis tratam sobre a taxa de publicidade a ser paga pelos estabelecimentos comerciais, industriais e da área de serviços instalados em Itajubá. De acordo com informações da administração municipal, o início da cobrança da taxa de publicidade deve-se a uma exigência do Tribunal de Contas da União. O certo é que o início da cobrança, sem prévio aviso às entidades representativas do setor produtivo municipal, surpreendeu a todos. Primeiro, falta clareza sobre o que é cobrado, uma vez que há questões passíveis de contestação jurídica. Segundo, porque a lei nunca foi cumprida desde sua criação há 15 anos. Terceiro, pela cobrança retroativa há 5 anos, com juros, multas e encargos, o que, neste momento de retração econômica, penaliza ainda mais os empresários de Itajubá, sobrecarregados com uma alta carga tributária, o que inibe os investimentos e a oferta de emprego e renda para milhares de pessoas. Ao final do encontro, ficou decidido que, primeiro, as entidades irão entrar com uma representação contestando a cobrança da taxa sobre as placas de identificação dos estabelecimentos. Segundo, as entidades vão pedir a suspensão do pagamento da taxa de publicidade até o julgamento da representação. E terceiro, as entidades estão aconselhando as empresas que aguardem o julgamento desse recurso, que acontecerá nesta semana ainda, para efetuar qualquer pagamento relativo à taxa de publicidade. E nos dias 7 e 8 de novembro, aconteceu na Unifei a primeira semana de engenharia mecânica. E a TV Itajubá marcou presença. Confiram a reportagem de Adilson Júnior. Vai acontecer tudo de mecânica na semana da mecânica? Sim. Vai saber um pouco mais de mecânica? Com quem realmente entende de mecânica? Nós vamos conversar, por exemplo, com a professora, ela é engenheira mecânica, a dona Cícia, e também é diretora da indústria de comércio da prefeitura de Itajubá. Tudo bom, dona Cícia? Tudo bem, boa tarde. Bem-vindos aí ao trabalho dos nossos alunos, nossos futuros engenheiros, que estão colocando a mão na massa e aprendendo fazendo. Isso é muito importante na formação de excelentes profissionais. Formação que chega para nós, que a senhora é uma das que organizou o evento da Semana da Mecânica, né? Como é que é estar por trás de uma semana de mecânica, assim, que é a matéria da senhora? Isso, na verdade, assim, eu apoiei os meninos buscando, ajudando a trazer empresas, a patrocínio, porque aí eu tenho uma bagagem de engenheira mecânica no mercado para ajudar. Vou aqui com os alunos, então, mostrar que estão com um projeto interessante aqui. Como é que funciona o projeto? Bom, basicamente é um braço hidráulico que a gente controla por meio de seringas, com uns êmbolos, onde, a partir do momento que a gente aperta uma aqui embaixo, ela provoca um movimento justamente no braço, entendeu? Tudo bom, Edgar? Tudo bem. Edgar, foi convidado para vir na Semana da Mecânica aqui e trouxe uma parte muito interessante, que é a manutenção subaquática. Como que funciona? A manutenção subaquática, como o próprio nome diz, é feita sob a água. A gente trabalhava em usina hidrelétrica, né? A parte de manutenção. E a Diver Sub é uma das contratadas nossas para toda manutenção que é feita sob a água. E a gente tem a desmontagem de equipamentos, retirada de peças que caem, desmontagem de alguma coisa que está lá, obstruindo a passagem da água dentro da usina. E esse é feito tudo debaixo da água. Como é que funciona a manutenção subaquática? Aqui eu tenho o meu comando, né? Seria a parte de vídeo. Aqui a parte de áudio. Aqui são meus manômetros que eu controlo o suprimento de ar. Aqui seria onde ele recebe o suprimento de ar. E aqui é onde a gente conversa com ele. Seria esse fio preto aqui. O que ocorre? Todo esse conjunto, ele é 12 volts. Porque se houver uma ruptura no cordão umbilical, o mergulhador não morre afogado, não morre eletrocutado. Vai nas costas dele um cilindro de emergência, conectado aqui, porque houve um interrompimento da linha de suprimento de vida, de ar. Ele aciona aquele cilindro, sai da área de operação e vem para a superfície. Professor, como que funciona? Qual que é a base da escola? Vamos lá. A gente trabalha com turmas do máximo 5 alunos, justamente para ter um contato melhor com o aluno. Além disso, nós ao longo do tempo preparamos nosso material próprio. Então é um material todo desenvolvido por nós, né? Todo desenvolvido por nós, customizado, baseado na experiência nossa que a gente teve. Um evento como esse, né? É muito importante para os alunos, porque eles reforçam tudo que eles aprendem em sala de aula, né? E, ao mesmo tempo, eles ficam tendo uma noção também do que acontece lá fora, lá na indústria, lá no campo de trabalho deles. Então é extremamente importante, porque tem palestras, tem maquetes, tem experimentos. Então é muito rico. Um evento deles é muito importante. Então, a Semana Acadêmica, em geral, já é um evento bem famoso, conhecido aqui na universidade. Essa semana, normalmente, é o centro acadêmico de cada curso que organiza e traz palestras pertinentes do curso, principalmente trazendo temas que a gente não tem muito contato durante a graduação. Apesar de Mecânica ser o curso mais velho da Unifei, já ter quase 105 anos, a gente nunca teve um evento desse. Sempre surgiam alguns empecilhos, tanto de contatos quanto de verba para conseguir realizar. E, por final, a gente nunca conseguia. E, esse ano, a Maria Circe, principalmente da Prefeitura, foi a ponte principal que nos permitiu fazer esse evento, em que a gente pôde ter contato com a Fundação Todo Miro Santiago, com o SEBRAE de Minas Gerais e com o CICRED também, e daí conseguir realizar esse evento de fato. E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados de Caruso, diretamente da Central Lotérica, e também os dados econômicos de hoje e a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e Região. Já, já a gente volta após o Fresh Comercial. Anuncie aqui, na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Anuncie aqui, na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Anuncie aqui, na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Anuncie aqui, na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. E agora nós vamos chamar o Caruso, diretamente da Central Lotérica, para fazer os seus comentários sobre as loterias e também apresentar os resultados. Fala aí, Caruso. Boa tarde, web espectadores da TV Itajubá. Direto da sua Central Lotérica, Caruso, e as informações das loterias. Hoje, sexta-feira, dia 9 de novembro de 2018, nós vamos ter a Loto Fácil com 2 milhões, a Quina com 4 milhões de reais. Hoje, a Quina com o concurso 4.822 e a Loto Mania com 400 mil reais. E o sábado será milionário. A Mega Sena paga 27 milhões de reais. Agora você confere pela sua TV Itajubá, TV que pega fácil no seu celular, as loterias de ontem. Dia de sorte, concurso 74. 06, 12, 15, 17, 20, 23 e 29. 06, 12, 15, 17, 20, 23 e 29. O mês de junho, o mês sorteado, seis ganhadores, 88.563 reais. Seis acertos pagou 684,91. Loteria foi feita para premiar e não acumular. Tim Mania, 1.255. Dezenas sorteadas, 16, 22, 41, 44, 61, 61, 61, 76, 79. 16, 22, 41, 44, 61, 76, 79. O time do coração, Paul Criciúma, de Santa Catarina. Seis acertos, 25.697. Cinco acertos, 983 reais. Dois milhões de reais paga a Tim Mania amanhã, sábado. A dupla cena está acumulada para sábado em um milhão e cem mil reais. E agora você confere a quina de ontem. 4.900, melhor, 4.821. 0,3, 44, 59, 60 e 77. 0,3, 44, 59, 60 e 77. Acumulada para amanhã, melhor, para hoje, é 4 milhões de reais. Preste bem atenção, hein? Sua chance de ganhar hoje, 4 milhões de reais, está aqui na Central Lotérica, com muitos bolões, só para você em todos os caixas. A quadra da quina pagou 5.476, o terno 114,17 e o duque 2,62. Você ouviu, pela sua TV Itajubá, os resultados das loterias de ontem e a programação das loterias de hoje. Lotofácio, 2 milhões, quina 4 milhões, lotomalia, 400 mil reais, com nossos votos de boa sorte. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Continue sintonizado. Boa tarde, cidade. E chegamos ao momento econômico da edição de hoje. O dólar entrou esta manhã com alta de 0,41% e foi cotada a R$ 3,75. E o euro entrou com queda de 0,17% e foi cotada a R$ 4,26. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam com mínima de 15 graus. E a máxima prevista para amanhã é 26 graus. Agora aqui em Itajubá está fazendo 19 graus. E a umidade relativa do bar está marcando 88%. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá. Este jornal que é produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Esta TV que é de alcance mundial. Esta TV que pega no seu telefone celular. A TV Itajubá é a primeira web TV aqui do sul de Minas. E por conta disso nós já passamos da marca de 2 milhões e 700 mil acessos. A TV Itajubá continua fazendo tudo pela internet. Então ontem inclusive nós comentamos que a internet está revolucionando este planeta. Vamos dizer assim. Em termos de publicidade. Em termos de comunicação. Em termos de tudo. Tudo está convergindo para a internet. E é claro, o nosso país, o mundo está precisando de investimentos corretos. Está precisando de empresários. Está precisando de funcionários capacitados. E por isso você deve estudar. Você deve estudar para você se capacitar muito mais. Para você conseguir um bom emprego e assim por diante. E conforme eu estava falando ontem, o mundo precisa também de empresários. O Brasil precisa de empresários. Sem um empresário, como é que vai ter emprego? Como é que vai gerar emprego para as pessoas capacitadas? Então isso é muito importante. Então, para todos os governantes, vamos dizer assim. Seja ele municipal, estadual ou federal. A prioridade tem que ser a geração de emprego para a gente sair dessa crise que está assolando o Brasil todo. E cabe aos nossos governantes flexibilizar toda a forma de geração de emprego. Por exemplo, aqui em Itajubá, cabe ao prefeito flexibilizar as formas de geração de emprego. E onde que ele tem que atuar? Ele tem que atuar exatamente com os empresários. Com os empresários. São os empresários que geram os empregos. Tira os empresários de Itajubá. Acaba o emprego de Itajubá. Não é verdade? Aí tem que importar empresários. Então, o prefeito de Itajubá, ele tem que priorizar Itajubá. Priorizar os empresários na forma de flexibilização. Ajudando os empresários a gerar emprego. Aí nós teremos mais dinheiro circulando. Nós teremos mais empregos. Nós resolveremos o problema da nossa cidade. E assim tem que acontecer com o governo de Minas. O governo de Minas tem que flexibilizar as condições dos empresários de Minas. Para que tenha mais geração de emprego em Minas. E assim tem que acontecer com o Brasil. O governo do Brasil, o presidente do Brasil tem que flexibilizar para os empresários gerarem emprego. Porque quem gera emprego são os empresários. Não é o governo. O governo gera a folha dele lá. Gera o emprego para meia dúzia de pessoas que são funcionários públicos. Mas pega todos os empregados da iniciativa privada. É muitas vezes maior, né? Então, quem tem que gerar emprego, principalmente, são os empresários. Só que os empresários têm que ter a flexibilidade. Têm que ter o apoio dos governantes. Por quê? Porque senão ele fica sofocado. Como é que ele vai gerar emprego se ele não tem dinheiro para se sustentar? Para sustentar a própria empresa. Então, é isso que os governantes, seja ele municipal, estadual ou federal, tem que pôr na cabeça. Sem os empresários, não tem emprego. Então, tem que ajudar os empresários a gerar emprego para todos. É isso. Essa é a receita. É a única receita. Certo? Consulte os entendidos, vê se é isso ou não é. Se não for, me mande um comunicado. E eu falo isso com a experiência de empresário, que tenho quase 30 anos de empresário. Ao longo da minha vida, eu fui empregado, eu fui empresário, eu sou empresário. Então, é isso que eu percebo. É essa leitura que eu faço do momento. Momento de crise. Está apertado para todo mundo. Por quê? Porque realmente a crise está instalada aí. Nós temos que sair dessa crise. E para sair dessa crise, temos que ter exatamente esse apoio. Tem que contar com todos os empresários. É eles que movimentam o dia. Eles que têm a maior parte do dinheiro para poder movimentar. Volta a falar, salientar novamente. Tira todos os empresários de Itajubá. Vê se Itajubá não volta lá para 1.750. Né? É isso aí. Entendeu? Hoje, é a indústria. São os produtos que os empresários produzem, que os empresários revendem. Então, tem que ter, sim, uma política dedicada aos empresários. Uma política de favorecimento. Não política errada. Não de corrupção. Claro que não. Isso aí não tem que ter em nenhum lugar. Tem que banir esse lixo da história do país. Mas tem que ter o favorecimento correto, justo para os empresários. Se não, se os empresários não tiverem nenhum incentivo, o que eles vão ser? Vão se transformar em empregados novamente. Aí, deixa de gerar um emprego. Vai ser mais um na concorrência dos empregos. Entendeu? É isso. É isso que os governantes têm que ver. Têm que perceber. Sem isso, prove para mim que, ao contrário, é melhor. Até então, é isso que eu tenho como correto. Se alguém tiver alguma ideia melhor, passa para a gente. A gente repassa aqui. A gente repassa para os nossos 2 milhões e 700 mil acessos, né? Que nós já tivemos até hoje. A TV Itajubá é isso. E muito mais. Você tem que entrar lá para ver esses muito mais. A nossa intenção é melhorar o mundo. A intenção aqui da TV Itajubá é melhorar o mundo. Isso passa por todos os assuntos. Por todas as áreas. Pela política, pela religião, pelos costumes, pela cultura, pelas artes e por tudo mais. Entendeu? É assim que a gente tem que proceder. Todo mundo tem que proceder assim. Tem que melhorar, pensar em melhorar o mundo. Certo? Das mais variadas formas. A intenção nossa é essa. A gente pode ter acertos e erros. Se a gente tiver errando, aponte para nós os erros. Aponte os erros que a gente vai tentar corrigir. Eu não tenho problema nenhum em inverter a minha opinião se me provarem que eu estou errado. Certo? Eu não tenho problema nenhum em fazer essa inversão. Prova primeiro. Tem que provar que eu estou errado. Tem que provar que aquilo que alguém está falando é melhor do que aquilo que eu estou falando. Provou, acabou. Não tem problema nenhum. Eu inverto de imediato a opinião. Ok, pessoal? É assim que eu penso. É assim que a gente tem feito a TV Itajubá. TV Itajubá é a TV que pega no seu telefone celular. Muito obrigado pela audiência, pessoal. E continue conosco. E nós vamos continuar com vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Jornal Itajubá. Tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.